Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, diretamente no conteúdo, olha só uma maneira fácil que eu tô passando pra vocês hoje de fazer a sua parede, gente Olha só, o que que acontece? É isso aqui, gente, mostrar pra vocês legal, legal, legal Aqui já tinha uma parede feita, ok? E essa parede, gente, eu vou ter que arrancá-la, por quê? Quando fizeram aqui, gente, fizeram só pra água não passar aqui pra essa laje, não tinha cobertura e não mediram Aqui, gente, eu peguei e eu fiz aqui, ó, eu peguei lá na viga, lá, lá na medida, ó, então eu peguei da viga, bati o prumo, já, ó Bati o prumo e fiz um risco aqui, ó, o risco que tá aqui, ó, de fora a fora aqui por trás desse fio Daqui não, esse arame, uma peça só de arame, ok? Eu estiquei o arame, muitas vezes, antigamente a gente tinha que enrolar arame na furadeira Hoje em dia eu tive que desenrolar, olha aí, ó, porque vem tudo enroladinho, ó, então eu coloquei aqui, ó, e coloquei esse ferro aqui, ó E aqui eu estiquei uma linha, ok? Aqui, olha, olha só que diferença, ó, gente, eu aqui tô sem luva que eu tô só fazendo uma apresentação Vocês trabalham com IPIs, aqui, ó, então aqui, ó, essa parede vai ter que sair, ó, porque ela ficou 5 centímetros fora daqui, ó Ó, então tá aqui, ó, eu tenho que arrancar, esse é o alinhamento, eu vou ter que arrancar tudo isso aqui, ó Mas o que eu quero mostrar pra vocês é essa dica aqui, ó, o que é que eu fiz, ó Eu peguei e estiquei aqui um arame, gente, ó, de cima, ó, peguei a viga lá também, lá de cima, ó, o arame lá, ó Mostrar pra você aqui, ó, no prato de qualidade, ó Bati um prego de aço lá na junta, ok? E puxei aqui, gente, com a viga aqui, ó Então aqui eu peguei e estiquei aqui um arame, gente, ó, um arame Pra quê? Essa linha aqui, ela vai correr, ó, cada fiada que eu for pôr, gente Ela vai, eu vou levantar aqui, ó, ela vai correr aqui, ó, eu vou levantando e vou E vou sendo o tijolo, pra não ficar muito, muito longo, ok? Aqui, olha só, aqui o arame está bando, certo? Eu, a chave, essa chave aqui, ela é legal, só que a chave defenda, então ela não vai sair Então eu vou usar a chave Philips, ó, então eu vou passar aqui, ó, e vou fazer assim, ó Vou fazer assim, ó, e vou devagarinho aqui, ó, até eu fazer isso aqui, ó Olha só, eu vou rodando, ó, rodando, eu volto, ó, isso aqui é uma técnica legal Então eu vou vir aqui, ó, automaticamente, eu aqui vou rodar aqui, ó, certo? E esse arame vai ficar super esticado, ok, ó, ó, maravilha Agora aqui eu vou tirar aqui, ó, vou tirar Tirei aqui, ó Aí aqui eu fiz, eu fiz a volta Fiz a volta Aqui eu vou com o prego, ó Agora eu vou com o prego aqui, ó, e vou fazer o serviço Ó, vou aqui com o prego e vou fazer o serviço Pontinho, estiquei aqui, agora é só que amarrou a linha, ó E começa a pôr, pôr do lado Olha só, a linha está esticadinha, ó Esticadinha, agora aqui eu vou subindo Subindo Aqui eu, depois dessa volta aqui, eu passo, ó Entendeu? Aqui eu fiz com o arame galvanizado, gente Ó, então aqui, ó Então assim que deu certinho, ó Eu mudei, comecei com essa Aí na hora de tirar Aqui não passava, ó Aqui não passava Aí eu peguei, arrumei uma fita, ó E a fita passou e eu terminei com o prego, saiu fora Ó, entendeu? A fita saiu fora aqui, ó Agora aqui eu vou arrancar essa parede todinha Pra começar uma nova na linha, certo? Já coloquei a linha aqui, ó Então, a vantagem é que agora Com essa linha aqui eu posso correr Na altura do bloco, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é legal Olha só a diferença aqui, ó Então, vamos lá Agora tudo prontinho, ó Aqui, ó Legal E Vamos fazer aqui a massa, aqui, ó Vamos fazer aqui a massa Agora aqui, ó Tudo certinho Arranquei tudo Agora aqui eu vou pôr um pózinho de cimento Já molhei, certo? E vou passar a vassoura pra dar aderência Agora aqui, ó Só fazer assim, ó Passei, ó Pózinho de cimento, ó Ó Como é que a gente cai, ó Agora aqui, ó Coloquei aqui a massa Ok, ó Coloquei a massa E vou começar a colocar os blocos Legalzinho aqui na linha Bonitinho aqui na linha Vou bater aqui o prumo, ó Primeiro bloco eu tenho que pegar o prumo O bom é se colocar a sua linha aqui embaixo É que não dá por causa disso aí Mas quando eu faço diretamente Aí dá Então eu vou pôr aqui Só o primeiro Eu tenho que pôr o prumo Tá no prumo Legal, então Na linha, então Show de bola Passei 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 Dando Olha como é fácil Você já está na linha aqui Você chegou e só encostou aqui Isso é importante aqui Colocar a massa dentro do suçurinho Agora aqui, não precisa mais usar prumo Porque lá já está no prumo Aqui também, as duas linhas Os dois fios Aqui, os dois fios estão no prumo Os dois fios estão aqui no prumo Então eu vou pôr aqui uma bandinha de tijolo Para me marcar o tamanho certinho Aqui agora Eu peguei duas metades Está sem massa Coloquei um centímetro acima Um centímetro que é a massa Coloquei um centímetro para cima que é de massa Coloquei uma metadezinha aqui E aqui eu vou Deixei aqui um centímetro Para a massa E aqui agora eu vou furar Gente, ali um buraco Para me pôr um ferro Tem que furar antes De pôr Essa metade Senão não tem como eu furar Agora Aqui ó, coloquei o ferro Vou marcar lá Lembrando, lembrando que eu falei Que tinha que ter um centímetro Eu tenho que pôr um centímetro Para cima Está colado aqui Na bandinha de bloco E eu tenho que furar o buraco Um centímetro para cima Que é para poder Para poder Quando eu pôr o tijolo Para ficar rente Com a linha aqui Ok Ok Aqui já não precisei mais de prum Certo? Então aqui eu vou Regular certinho aqui Agora aqui eu ponho um bloco Olha só aqui ó Retinho aqui Retinho com a linha Agora pluma Eu vou esquecer de pluma Não vou mais usar pluma Pluma aqui em canto nenhum Então Agora o trabalho que eu tive Para pôr os arames Agora eu vou ser recompensado Vou esquecer o pluma aqui Legalzinho E Agora é só É só ligar Aqui encheu de massa Que eu vou travar a parede Aqui já tem uma coluna Não vou quebrar a coluna Aqui o arame Tem que ficar livre aqui ó Então O arame vai ficar livre De certo O arame e a linha Então eu vou aqui ó Então ok Pronto Pera aí Aqui ó Coloquei um pó de cimento E vou fazer Uma gordinha de cimento Aqui ó Ok Pra mim pôr Lá naquele buraquinho Lá Ó Fiz uma gordinha de cimento Bem legalzinho Aqui eu vou Faço assim ó Ó Cheiro aqui pertinho Põe aqui ó Ó Eu vou pôr aqui E com o próprio ferrinho Ó Eu vou Eu vou socar Vou De abaná aqui ó Pra encher o buraquinho Aqui ó Ó Ó Pertinho 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 Ó Então aqui ó O próprio ferrinho aqui Eu vou socar aqui ó Vou encher de gorda de cimento Entendeu? Então aqui ó Encheu Aí eu vou Deixo aí E o que é que eu faço? Só Põe o massa aqui ó Põe o massa aqui certinho Tolinho Pra travar isso aí Ok E O que é que eu faço? Isso aqui ó Olha que legal gente Eu vou encher bastante massa aqui ó Em cima aqui Que eu vou mostrar pra vocês Como fica legal Aqui ó Pra travar bem Vou encher de massa Coloquei massa aqui Isso aqui não é nem estragar massa Isso aqui é segurança O dono quer muito seguro aqui Então Então vamos ver Agora eu deixo lá secando Enxugando um pouco E eu vou terminar Essa fileira aqui Ok De fora a fora Então eu vou começar daqui ó Mostrar pra vocês aqui ó A massa aqui Vai bem pouquinha massa Eu uso massa forte Mas bem pouquinha massa Preciso de bloco Então aqui ó A massa já tá aqui Ó Olha como é fácil Esqueci o plumo Gente Então Não tem mais plumo Olha Então eu vou ver aqui Vou colocar a parte feia Pra onde vai encher a coluna Ó Vou pôr Vou pôr a parte legalzinha Pra fora E aqui Essa própria linha aqui ó Aqui rapa ó Então não precisa eu fazer bem retinho Então eu vou aqui ó Então Esse aqui é o lado de fora Eu tenho que acertar pelo lado de fora aqui ó O lado de fora aqui Como o bloco é a mesma largura Só que ó Aqui por dentro Aqui ó Aqui ó Acertei aqui por dentro Então aqui agora pronto Tá certinho aqui com a linha Ó Certinho aqui com a linha É só É o seguir aqui ó Não tem segredo Vou terminar aqui ó Uma massinha bem Bem fininha Ó E agora eu vou seguir na linha Olha só aqui ó Olha só aqui ó Então aqui eu coloquei ó Ó Certinho aqui ó Não tem nada Beleza Então aqui o que é que acontece Aqui nesse outro lado Vocês lembram Aqui ó Aqui ó Vocês lembram que eu coloquei o ferrinho Ó Deixei a massa A massa de direção Um pouquinho Pra ficar firme Olha ó Porque Aqui gente Eu fiz isso aqui ó Aqui eu tirei ó Eu tirei aqui Isso aqui do tijolo Por quê? Pra ficar essa massa aqui Pra proteger aqui ó Pra ficar essa massa aqui Isso aqui ó Pra ficar essa massa aqui ó Pra Porque se eu não tirar isso aqui ó Se eu não tirar isso aqui O tijolo vai bater no ferro Então eu vou vir aqui ó Legalzinho Vou pôr aqui ó Coloquei certinho aqui ó Maravilha Lembrando que essa massa aqui Depois eu vou arrancar É que Eu não tirei na hora Ó Então eu vou pôr aqui ó Então eu vou descer Legalzinho ó Descer bonitinho ó Quando eu vi que não foi mais Sem muita pancada Eu vou pegar a linha aqui ó E eu vou descer essa linha Pra ficar aqui ó Rentinha com esse tijolo aqui ó Rentinha aqui ó Então eu vou aqui ó Pro meio certinho aqui ó Essa linha tem que ficar aqui ó Baixa um pouquinho a mão assim por favor Isso Essa linha tem que ficar aqui ó Por quê? Eu não vou mais usar pra um Então A parede ficou A parede ficou Tá ficando retinha aqui ó Aqui essa massa depois Eu vou Eu vou fechar Essa linha que tá atrapalhando Mas eu vou tirar daqui Depois eu vou cortar Essa linha aqui Não Depois eu vou arrumar Um pedacinho de linha Desse tamanho Pra me tirar esse aqui que tá atrapalhando Então é O que é que acontece Então eu vou vir aqui certinho ó Então é isso aqui E aqui gente Agora É só eu cotoar Então aqui eu coloquei Esses dois arames no plum Entendeu? Engatei da viga lá em cima Vocês já viram E coloquei aqui E aqui é isso aqui ó Então eu vou arrumando aqui ó Aqui coloquei o outro pijolo aqui ó E aqui eu vou levar certinho Ok? Então ó Bonitinho Aqui é só controlar Não tem mais o que eu mostrar Então gente Esse aqui é mais um passo a passo Espero que você tenha gostado Da minha dica aí gente É uma dica boa Aparentemente demora muito A pro arame Mas depois que você põe Acabou Você não põe mais plum Certo? Porque aqui eu tô filmando Tá indo um pouco devagar Mas depois que eu acabar o vídeo aqui Que eu pipocar mesmo Que eu fizer bastante massa Isso aqui é Meia hora eu faço isso aqui Entendeu? Então é rapidinho Muito bom E o outro dia eu enche isso aqui Que aqui vai a escada gente Então acompanha o canal aí Que eu vou mostrar mais um passo a passo De escada Já tem escada Mas aqui é diferente Cada escada você vai Colhendo alguma coisa diferente Tá bom? Então vamos que vamos Não esquece do seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra todos os vídeos Cair diretamente Pra você Fui Um forte abraço O like é muito importante Pra dar moral no canal Tchau gente